Toda empresa precisa de gestão para crescer. A CRM é especialista em gestão com tecnologia, facilitando o cotidiano de sua empresa por meio de soluções inteligentes, com atendimento e suporte personalizado. CRM Sistemas, parceira de resultados. Hum, adivinha o que é essa receita? Chocolate quente. É uma receita muito simples, mas tem muita gente que me pede, e como aqui em Curitiba está bem friozinho, eu quero passar para vocês. É bem simples, tá? Eu mesmo que fui inventando, adaptando. Então, olha lá, se você quer aprender a cozinhar receitas muito bem explicadinhas, vem comigo. Para o nosso chocolate cremoso simples, nós vamos precisar de meio litro de leite, quem gosta mais docinho, coloca uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de amido de milho, que é o mesmo que maisena, quatro colheres de achocolatado ou chocolate em pó, uma colherzinha com um pouquinho de margarina, manteiga, essa que você tem aí em casa, e é opcional o creme de leite depois que o chocolate estiver pronto. Agora nós vamos colocar na panela. Então, numa panela, você coloca lá a margarina, coloca o leite, ai, acho que não vai caber, o amido de milho, o achocolatado, se quiser colocar um pouquinho menos, pode, mas eu gosto de bem pretão, tá? O açúcar e sem segredo nenhum você vai mexer até começar a ferver isso aqui e já pode tomar, gente. É um achocolatado cremoso, é um chocolate quente cremosinho, você pode fazer qualquer hora aí, principalmente se tiver muito frio. Vou mexer aqui até engrossar e volto colocando nas canecas. E o creme de leite é no final, se você quiser. Prontinho. Bem rapidinho, ficou pronto o nosso chocolate quente cremosinho. Olha isso. É ou não é um chocolate quente cremoso? Vamos colocar nas canecas agora. Peguei umas canecas, vou colocar aqui. Vamos colocar em outra, dá duas canecas, aproximadamente duas canecas. Faltou um pouquinho naquela, mas não tem problema. E, se você quiser, você coloca creme de leite, tá? Olha lá. Não coloca muito, não. Coloca o creme de leite e dá uma mexidinha com a colher. Até sem mexer mesmo, fica legal, né? Olha lá. Se você quiser mexer, eu vou mexer só um. Olha. Ele vai ficar mais cremoso ainda, olha lá. Então é isso, meus amores. Ficou pronto o nosso chocolate quente. Meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Chocolate quente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse videozinho, clica no joinha, gostei. Compartilhe os vídeos com os seus amigos e se inscrevam no meu canal. As minhas redes sociais estão ali na descrição da receita. Olha lá. Muito bom, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.